Um item de número 37, processo número 48500-1677-20383, pedido de reconsideração e interposto pela empresa LT Triângulo SA, em face da resolução autorizativa número 4003 de 2013, que autorizou a recorrente a implantar reforços e instalações sob sua responsabilidade. Relator, diretor André Pepto Andanóbrega. A resolução autorizativa 4003 de 2013 autorizou a LT Triângulo a desmontar, a retirar, a transportar e a instalar provisoriamente na subestação Samambaia, localizada no Distrito Federal, sob responsabilidade de furnas centrais elétricas, um banco de autotransformadores de 500 barra 345 KV, de 3 de 300 MVA, proveniente esse banco de autotransformadores da subestação de Estreito, que está sob responsabilidade da própria LTT. Ocorre, senhores diretores, que a LTT, por meio da correspondência 14, de 3 de maio de 2013, apresentou o pedido de reconsideração em face da resolução autorizativa 4003 de 2013. Afirmou à transmissora que não seria possível implantar o reforço na subestação de Samambaia enquanto não fosse fixada a parcela adicional de receita anual permitida rápida que teria direito. Após as diligências necessárias à instrução processual, a SRT analisou o recurso e apresentou manifestação por meio da nota técnica 119 de 2013. Em 27 de maio de 2013, fui sorteado relator da matéria ao relatório. A função da Procuradoria. Aqui, a manifestação da área técnica no sentido de desprovimento do recurso, houve uma análise técnica aqui dos argumentos. A questão, portanto, é predominantemente técnica, então a análise da Procuradoria ficou prejudicada. Sobre diretores, a resolução autorizativa 4003 foi publicada em 2013. Foi uma decisão de única instância e ela foi publicada no dia 26 de março. Portanto, o prazo recursal iniciou no dia 27, que era uma quarta-feira, e terminou no dia 5 do 4, que era uma sexta-feira. E o recurso só foi apresentado aqui na agência em 7 de maio. Portanto, ele é intempestivo e, dessa maneira, não merece conhecimento. Passo à leitura do parágrafo 10. Assim, para o encerramento do feito, afigura-se até desnecessário submeter o processo para a deliberação da diretora e colegiado, bastando, para tanto, uma decisão monocrática do relator, conforme previsão na resolução normativa 273. Porém, impende destacar que o parágrafo 2º do artigo 63 da 9784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, que o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício e ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. E eu estou no parágrafo 14. No caso, verifica-se que o reforço autorizado pela resolução 4003 de 2013 consistiu no transporte e na instalação provisória pela recorrente de equipamento, que é o Banco de Autotransformadores, visando a substituição de outro equipamento de maior capacidade, pois o que ele está sendo substituído é 3 de 350 MVA, tem maior capacidade de transformação, que atuava falhando na substituição samambaia, de responsabilidade de outro concessionário, que era Furnas. Assim, o reforço autorizado não visou e nem implicou aumento de capacidade de transmissão, mas mero remanejamento de equipamento de transmissão para uso em outro ponto. E, dessa maneira, nos termos do parágrafo 4º, artigo 3º da Resolução 443 de 2011, a parcela adicional de RAP relativa ao reforço que não implicam em aumento de capacidade de transmissão deve ser estabelecida somente por ocasião do reajuste tarifário subsequente à entrada em operação do reforço autorizado. Então, o regulamento anel é claro. A RAP, numa situação dessa em que não há aumento de capacidade de transmissão, a RAP é estabelecida quando essa instalação entrar em operação comercial no processo do reajuste, e não de forma antecipada, como anseia o agente. Portanto, a ausência de definição da parcela de RAP referente ao reforço no bojo da própria autorização que o determinou, como solicitou a recorrente, não caracteriza, no caso, ilegalidade, mas sim mera observância aos termos da regulação. A partir de tais argumentos, e do que consta no processo 48500001677-2013-1883, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade, do pedido de reconsideração interposto pela LTT Triângulo em face da Resolução Autorizativa 4003-2013, que autorizou a implantar reforços em instalação de transmissão de energia elétrica, mantendo-a na íntegra. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio Criteria decidiu não conhecer, função da sua intempestividade, do pedido de reconsideração interposto pela LTT Triângulo USA, LTT. Próximo item. Voto com o relator. Permanente. Obrigado.